E aí pessoal, tudo bem? Leandro Veloso aqui com vocês. Hoje a gente vai iniciar uma série em que eu ensino a vocês a tocar violão do nível zero. Então, pra galera que já toca, é interessante porque você pode fazer uma revisão de vários assuntos pertinentes ao violão. E pra quem não sabe tocar nada, você está no vídeo correto. Antes de começarmos, vale a pena lembrar vocês que eu vou deixar aqui dois links importantes que você vai ter acesso ao PDF desta aula. Na verdade, eu já produzi esse PDF e eu estou me baseando nele. Eu estou acompanhando ele aqui simultaneamente. Vou deixar o link do grupo de estudo do Facebook ou também o link do grupo do Telegram. Fiquem à vontade, tá? É só clicar aqui embaixo. E antes de começarmos a nossa primeira aula, vale até lembrar vocês também que eu estou lançando músicas autorais nesse ano de 2020. Eu já lancei duas canções autorais, estão aqui no meu canal também. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Depois vale a pena dar uma conferida. Ok? Vamos lá então. Gente, nossa primeira aula, a gente vai aprender somente dois acordes. O primeiro é o Lá menor. O que acontece? Eu boto o dedo 2 na quarta corda, segunda casa. Dedo 3 na terceira corda, segunda casa. E o dedo 1 na segunda corda, primeira casa. Lembrando, a minha mão esquerda, eu numero cada dedo, né? O nosso polegar serve como dedo de apoio, de referência. E o meu indicador é o número 1, né? O médio dedo 2, o anelar dedo 3 e o mínimo dedo 4. Enquanto isso, na nossa mão direita, eu falo o nome de cada dedo, tá? Polegar, indicador, médio, anelar. E a gente usa as iniciais de cada dedo. P, I, M, A. Ok? Lembrando que eu botei aqui até no nosso PDF três informações importantes sobre a mão esquerda. Você sempre vai colocar o dedo usado na corda mais grave primeiro. O que isso quer dizer? Quando você for montar o acorde, você vai botar sempre o dedo que está mais alto, que está na corda mais grave. Ou seja, no nosso violão, né? A primeira corda é mais aguda e na medida que eu vou subindo, o som é ficando mais aveludado, mais grave, tá? Então, por exemplo, eu formei aqui o Lá menor. O dedo que eu penso em primeiro montar é o dedo 2, depois o 3, depois o 1. Eu vejo a galerinha começando de baixo pra cima, né? 1, 3 e 2. Só que na música a gente é o inverso da engenharia. A gente começa de cima pra baixo, ok? Então, primeiro acorde, Lá menor. Vocês sempre vão dobrar bem as falanges, né? O que são falanges? São os nossos ligamentos, né? Tanto a falange distal quanto a proximal. E sempre vocês vão colocar a ponta do dedo, tá? Bem perto do próximo trache. O que é trache? São esses ferrinhos que dividem as casas do violão, tá? Então, por exemplo, o dedo 2, quando eu coloco aqui na segunda casa, quarta corda, eu boto ele bem perto do trache, não em cima. Um pouquinho antes do próximo trache, tá? 3 a mesma coisa e 1 também. Eu faço isso pra apertar menos, tá? Quanto menos força no violão, melhor para vocês. Tá? Então, temos o Lá menor. E o segundo acorde, gente, o Mi menor, que é o seguinte. Eu aproveito esse dedo 2 do Lá menor e boto em cima o dedo 1 do 2. Então, eu fiquei com o Lá menor, que é representado pela letra A com Mzinho. E o Mi menor, que é representado na cifra com o E e Mzinho. Tá? Vocês vão estudar esses dois acordes e vão usar o metrônomo. Se vocês não têm o metrônomo, vocês podem baixar no celular de vocês. Tá? Tem diversos aplicativos aí legais. Ou então, vocês podem botar no Google, como eu estou fazendo aqui. E vocês vão botar no número 80. Tá? Que vai ficar essa batidinha aqui, ó. E, na verdade, essa batida vai ser a pulsação da canção. Eu vou trabalhar desde o início com o metrônomo com vocês, porque eu tenho visto que tem muitos alunos que têm dificuldade em tocar no tempo correto, né? A gente vê muito isso quando a gente vai para o estúdio gravar. Eu conheço diversas pessoas que já tocam há 20, 30 anos. E quando vão gravar no estúdio, apanham com força porque não estão adaptados a tocar com o metrônomo. Tá? Violonista, guitarrista, baixista, tá? Todo mundo geralmente tem essa dificuldade. Então, nada melhor do que você já começar estudando com o metrônomo. Para quê? Para você saber a pulsação da canção. E depois, quando aprendemos um ritmo, vocês vão ter a noção dessa pulsação dentro da cabeça de vocês. E vocês vão encaixar o ritmo corretamente. Tá? Por isso que nessa primeira aula, eu botei apenas no ritmo 4 para baixo. Tá? Eu vou fazer cada acorde aqui. Tanto Lá menor e Mi menor. E eu vou tocar 4 vezes para baixo somente. Claro, junto com a minha pulsação, que é o meu metrônomo. Então, cada batida que tiver aqui, um ritmo para baixo. Então vai ficar, ó. É legal vocês treinarem sempre isso, tá? Porque o que acontece? Às vezes quando a gente está tocando para alguém ou em algum lugar, o nosso coração bate mais forte. E a gente tende a ir atrás do nosso batimento. Tá? Só que às vezes a canção é lenta. Então como é que você faz, né? Você tem que saber segurar a onda e saber qual é o metrônomo, qual é o tempo da canção. Vamos lá. Demonstrando na canção, né? Eu tenho o Lá menor e o Mi menor. Vou fazer 4 vezes para baixo em cada acorde. Junto com o metrônomo já de cara. Vamos lá. Vou contar aí. 1, 2, 3, 4. Lá menor. Mi menor. Lá menor. Mi menor. Se essa velocidade estiver ruim para vocês, estiver muito difícil, vocês podem abaixar a frequência. Pode começar com a velocidade 70, tá bom? E daí vocês vão aumentando diariamente um pouquinho. O que é interessante é vocês trocarem o acorde numa velocidade legal, né? Para isso serve o estudo, tá? E nunca parar aqui a pulsação da minha mão direita. Lá menor. Mi menor. Ok? Vamos lá. Continuando aqui no PDF. Lembrando também que eu vou deixar aqui na nossa comunidade dentro do canal. É só procurar aí comunidade que vocês vão achar a imagem, tá gente? Do PDF. Continuando. Então, gente. Esses dois acordes a gente já vai formar uma música. Eu escolhi a música Dona de mim, da Isa, tá? E coloquei nesse tom porque os acordes são mais fáceis. Para quem quer iniciar a tocar violão, tá? E eu vou demonstrar agora para vocês como que vai ficar com letra, tá bom? Um pedacinho dela. Vamos lá. Metrônomo. Vou tocar um pouquinho sem metrônomo, tá? Um, dois, três e... Lá menor. Mi menor. Lá menor. Mi menor. Já me perdi tentando me encontrar. Já fui embora querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar. Porque a vida é louca, mano. A vida é louca. Sempre fique quieta. Agora eu vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano. A vida é louca. Me perdi pelo caminho. Mas não paro, não. Já chorei mais e rios. Mas na foto, não. Sempre dou o meu jeitinho. É bruto, mas é com carinho. Porque Deus me fez assim. Dona de mim. Deixa a minha fé guiar. Sei que um dia chego lá. Porque Deus me fez assim. Dona de mim. E daí do início, ao fim dessa canção, vocês vão utilizar, tá? Somente esses dois acordes com esse ritmo. Ok, pessoal? Vou cantar mais um pedacinho pra vocês entenderem. Já não me importa a sua opinião. O seu conceito não altera a minha visão. Foi tanto sim, que agora eu digo não. Porque a vida é louca, mano. A vida é louca. Quero saber só do que me faz bem. Apo furado não me entretém. Não me limite que eu quero ir além. Porque a vida é louca, mano. Na vida é louca, me perdi pelo caminho. Mas não paro, não. Já chorei mares e rios. Mas não afogo, não. Sempre dou o meu jeitinho. É bruto, mas é com carinho. Porque Deus me fez assim. Dona de mim. Deixo a minha fé guiar. Sei que um dia chego lá. Porque Deus me fez assim. Dona de mim. E vocês podem finalizar no Mi menor. Ok? Bom, para finalizarmos aqui o PDF, eu botei pra vocês um pouquinho de teoria, né? É interessante vocês saberem um pouquinho de cifra. O que acontece? As notas musicais, quando vêm escritas nas canções, a gente nunca vai escrever por extenso. Dó maior. Vai ter uma letra que vai a representar. E a gente segue aqui as sete primeiras letras do nosso alfabeto. A, B, C, D, E, F, G. E cada letra representa um acorde. Por exemplo, o A representa o Lá. O B representa Si. O C, Dó. O D, Ré. O E, Mi. O F, Fá. E o G, Sol. Vocês têm que se habituar com essas nomenclaturas. E uma coisa interessante também que eu botei aqui no PDF é o seguinte. Quando essas letras sempre aparecem maiúsculas, se aparecer uma letrolada Mzinho, um M menor, quer dizer que o acorde é menor. Quando não aparecer nada, significa que o acorde é maior. Ok? Bom, pessoal. Por hoje foi isso, nossa primeira aula. E, na medida do possível, eu vou soltando aqui para vocês novas aulas. Conto com a ajuda de vocês aqui nos comentários. Também no gostei. E saber o que vocês estão achando dessas aulas. e quais são as suas dúvidas. Porque eu vou preparando o meu método conforme a dúvida de vocês. Isso tudo gratuitamente. E não se esqueçam de conferir as minhas canções autorais. Gostaria de saber muito a opinião de vocês. A gente vai se falando e até a próxima aula. Fiquem com Deus e um abraço. Fiquem com Deus e um abraço.